Música É isso aí, verão It's My Way, Coca-Cola de volta ao som da DJ do Davi É, estamos chegando na reta final do programa de hoje Semana que vem estaremos na Praia do Rosa, linda em Imbituba Com atividades de conscientização ambiental, diversão sustentável Tem Guitar Heroes, Blackline, Frescobol e muito mais Além das atrações musicais sensacionais, talentosas Viram It's My Way, Coca-Cola, vocês sabem, né? E antes disso, a gente vai fazer uma conexão lá com o Paraná Arena Mundo Rick, que está instalada lá na Praia de Guaratuba A Mari Belegade vai mostrar pra vocês quais serão as atrações deste fim de semana Se liga aí Aquela cara ansiosa, né? Oi Oi, é o DJ Flam? Sou eu Menino, vamos bater um papo pro It's hoje? Opa, vamos aí, demorou Então desce que o sol tá de rachar O sol saiu e hoje é sábado Amanhã você tem uma apresentação muito importante Então vamos dar uma voltinha pelo bairro? Vamos, vamos, vamos Então fecha tudo e vem Ah, então meninos Será que a gente vai dar essa voltinha aqui? Bom, primeiramente não é DJ Flam, né gente? É Felipe Floriane Todo DJ tem que montar um nome assim pra entrar naquela loucura toda? É, normalmente é um nome artístico, né? É um nome pra aparecer no flyer Porque, pô, se eu colocasse DJ Felipe, DJ Floriane ia ficar meio estranho, né? Piado céu, e conta, como é que foi começar essa cena, entendeu? Essa coisa de você deixar as pessoas enlouquecidas lá embaixo e você dominando tudo Essa brincadeira começou há oito anos atrás Quando eu comecei a me interessar pela música, pelo hip hop, a princípio E aconteceu que eu conheci um DJ aqui de Curitiba, o nome dele é Jeff E eu acabei tendo umas aulas com ele Hoje eu levo isso profissionalmente Fazem, vamos dizer, quatro anos que eu tenho levado isso profissionalmente Eu sou um DJ open format Eu comecei tocando hip hop, mas eu me adaptei Porque hoje eu sou um DJ específico de clube Eu sou um DJ de balada São as influências aí, me conta DJ I Am, DJ DJ Jack Olha, estudei a galera Então, esses são os DJs que eu mais me inspiro, assim São DJs que eu... que se assemelham comigo, com o meu estilo de tocar Então, pô, pra mim, esses caras aí são os tops, assim Falando em gringa, e aí, já tocou lá fora? Já agitou a galera de lá? Já toquei na Argentina, já toquei no Paraguai Tive convite pra tocar no México Mas por quantas horas um DJ aguenta agitar a galera? Então, a princípio, no contrato da agência, o DJ tá programado pra tocar normalmente No meu caso, duas horas Mas eu já cheguei a tocar oito horas seguidas Sem parar, só tomando água ali Mas depende muito da vibe Por que os brasileiros são tão requisitados lá fora em relação a ser DJ, né? Essa profissão Aqui no Brasil tem muitos bons DJs Muitos bons artistas e produtores Eu acho que é por isso que o Brasil tá sendo tão procurado E hoje o Brasil é um dos principais países, assim, de música eletrônica Que tem um prestígio muito grande Hip-hop também Porque o hip-hop, no caso, é uma música eletrônica Bom, você me segue agora? Vamos lá Então vamos É, Felipe, esse papo cansou a gente, hein? Você me serve uma bebidinha, um suquinho, qualquer coisa Claro, vamos entrar? Vem, galera, vamos entrar Bom, DJ Flair, já que você me serviu uma aguinha Falando em tocar, já que eu estou no templo do DJ O que você vai tocar pra galera na Arena Mundo Rick amanhã, dia 10 de fevereiro? Então, como a Arena é um espaço eclético para todos os públicos e todos os gostos Eu vou preparar um set bem diferenciado Pra quem estiver lá, vai curtir, vai se divertir Então, na praia é sempre o melhor Porque é aquilo, né? Verão, pô, calor, todo mundo ali se divertindo Todo mundo de sunga, de biquíni, de calção, sem camiseta, sem nada Todo mundo curtindo mesmo Mas uma coisa é certa, né? Então, todo mundo com a mão pra cima o tempo inteiro E vamos que vamos que o Scott vai se tralar Guaratuba amanhã, litoral paranaense vai ferver com essas mãos mágicas do DJ Solta o sol E se preparem que a Arena Mundo Rick vai bombar neste carnaval Sábado às 6 da tarde, quem sobe no palco It's Jovem Pan é a banda Lash E na sequência, tem mais som É o Sunsite It's Jovem Pan com a dupla de DJs Francisco Lopes e Victor Enzo No domingo, às 4 e meia da tarde, é a vez dos meninos da banda Gentileza Agitarem as areias de Guaratuba Então, vai aprendendo os passinhos da música Quem Me Dera e arrasar nas areias Aproveita que a Arena Mundo Rick fica em Guaratuba até o dia 13 Tem internet, massagem, videogame, dança, frescobol, vôlei, futebol de sabão e muito mais, galera São 3 mil metros para o seu lazer Então não perde, entra nesse site aqui do Rick+, que confere a programação da Arena Mundo Rick O DJ, vem tocar Fui galera E essa foi a Mari Belegar, diretamente de Guaratuba, no litoral paranaense Agora sim, chegou a hora de nós nos despedirmos Mas não sem antes agradecer a grande parceria com a Coca-Cola, o Shopping Guatemi, o Corpo de Bombeiros A galera aqui presente, você aí na sua casa E esses maravilhosos artistas aqui, né? Cicília e Isabela, banda Subway, Nós na Aldeia, muito obrigado A gente que agradece É, e a gente, para finalizar o programa, né? Vamos pedir uma música aí do Nós na Aldeia E aí a galera quiser interagir aí, eu acho que vai ser legal Vai lá então, até próximo sábado, hein? Valeu! Vamos todo mundo junto aí, rapaziada Tô indo pra Garupaba Por descendo-se Hoje o sol nasceu mais forte No sonho e na guarda do imbaú Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela No sonho humano bom, a luz de vela Regue da casa amarela Pra dançar Regue na casa amarela Regue na casa amarela